Frank Kleiber estava trabalhando quando foi surpreendido pelo assassino. Ele levou um tiro na cabeça e morreu na hora. A mulher dele e o filho também foram baleados. Segundo as vítimas, ele chegou sozinho e vitimou primeiro o pai, que veio a óbito, e depois os dois membros da família que vieram em socorro, a esposa e o filho, acabou baleando os dois, mas os dois foram socorridos com vida para o hospital. Segundo informações da polícia, o suspeito teria chegado num carro aqui nessa oficina, em frente ao estádio JK, aqui em Tumbiara, e realizado 19 disparos contra a família. O irmão de Frank Kleiber ficou transtornado quando soube da notícia. Ele tentou invadir a oficina, mas foi contido pelos policiais. As primeiras informações sobre a motivação do crime são inusitadas e chocantes. Segundo a polícia, tudo aconteceu porque um familiar de Frank Kleiber teria transmitido coronavírus para o pai e o irmão do suspeito do crime, que acabaram morrendo. A gente já tem alguns elementos para dar início à investigação e mais adiante teremos mais notícias. O assassino, que ainda não teve o nome divulgado pela polícia, está foragido. Ósefio